Certo? E é isso aí. Você que tá querendo fazer curso aí, ó, em Minas Gerais, com a gente aqui, o telefone tá aí embaixo, debaixo da descrição do vídeo, tem todo o portfólio aí da gente, certo? E tem muito curso no Brasil, cara, muito curso no Brasil. Tem pessoas boas e especializadas em dar curso e tem pessoas que sabem a técnica e vão ensinar também, beleza? Mas tem muita gente que me liga lá do norte, cara, muito longe, muito longe, querendo fazer curso, às vezes a pessoa tá empenhada e tudo, e acaba a distância desanimando a pessoa. Então, pro lado aí do norte aí, ó, em Garanhuns, você tem uma ninogueira, cara, gente fina pra rachar aí e tá perto. Então, qual que é a dica? A dica, tipo assim, você quer fazer um curso, às vezes a distância te impede de fazer isso, ou às vezes você não tem disponibilidade de fazer um curso em outro estado. E fica a dica aí pra quem tá muito longe de mim e não consegue fazer essa viagem pra fazer o curso aqui, você tem aí perto de vocês aí o Maninho Nogueira aí, só entrar em contato com ele, show de bola! Até mais!